Oi, eu sou o Zun, e no vídeo de hoje a gente vai ver um zoológico muito, mas muito assustador. Ai! Gente, gente, gente. Ai, 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 ai. Ele não vai vir aqui não, né? Não, 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 não. Ai, meu Deus! Ai! Zunumali é o nome desse jogo, cara. E esse jogo aqui, como vocês podem ver na tela em C.A.O., já tá cheio de anomalia aí. Uns monstros muito macabros e bizarros, velho. Agora vamos lá clicar pra jogar, né? Perfeito. Vamos lá. Missão Brief. Bem-vindo, novo recruta. Segue as novas ordens de missão. O zoológico está sendo atacado por alguns monstros de outra dimensão chamada Blue Morda. Ok, nossa inteligência falou assim que essa causa desses monstros por uma porta trancada dentro do zoológico. E precisa de 20 chaves pra abrir uma porta só, cara? Não faz sentido. De qualquer forma essas chaves não serão fáceis de encontrar, então é por isso que a gente vai te dar uma arma. A Blue Bang, que é o melhor sistema de defesa e exploração no momento. Além de ser uma arma, ela também tem uma tela pra poder ver a radiação invisível. Aqui tá falando assim que é pra encontrar uma lâmpada. E para pegar. Olha só, pelo visto agora a gente tem uma lanterna. Tá. Caraca, maluco. R para recarregar as suas lanternas, suas lâmpadas. Ok, a gente precisa usar agora o Blue Spectrum. Para poder encontrar a alavanca. Eita, prelo. Que bicho é esse aqui? Meu Deus, mano. Tá, ok. Olha só, pelo visto é uma anomalia. As anomalias ficam marcadas de verde aqui, olha só. Tem um X ali também. E um X aqui também. Ah, tem várias alavancas. Mas ele me mostra aqui, ó. Alavanca certa. Legal. Ok, já personei aqui também. Tá, mas você tem um X e eu não consigo interagir. Provavelmente deve ser pra atirar. Acho que a gente atravessa. Pula aqui. E ativa a alavanca. Legal. Beleza, beleza, beleza. Tá, tem uma almofadinha ali. E aqui também tá com X. Acho que dá pra atirar. Ok. Será que eu tenho que ficar em cima do X? Tipo, aqui assim. Recarrega a lâmpada aqui também. Ah, exatamente. Já pode abrir aqui essa alavanca também. E então a gente pode entrar no zoológico. Acho que é agora que a brincadeira vai começar, mano. Nossa, mano do céu. Temos muitas coisas aqui. Muitas perguntas pra fazer, né? Tá, temos aqui a luz do poste. Acho que dá pra... Legal, dá pra pegar a luz do poste. Isso aqui é interessante. Tô com medo do que vai ter lá, mano. Aqui tá falando. Minhas crianças moram aqui. Eu tenho medo dessas crianças, rapaz. Eu não faço ideia de quem tá falando comigo, mas com certeza do bem não deve ser, né? Vamos lá, cara. Tem um tipo de rastro. O que é isso aqui, velho? Uns cogumelos invisíveis aqui. Será que dá pra interagir? Não, não dá pra interagir. Tem mais cogumelos aqui pra frente. Ah, ok. Eu acho que essa aqui é a porta que eles tão falando. Olha só. Olha, mano. Tá vendo aqueles caras ali? Mano, o que é isso aqui, velho? Safe zone. Ok, eu acho... Que cara é bizarro, velho. Será que eu só tiro ao mato ele aqui já? Morreu? Não? Morre não? Ah, mano, aí é complicado. Tem outro bicho aqui embaixo também. Queria ver o que é que tem nesses cogumelos aqui, mano. Tem tipo uns feixes de luz aqui enormes. Que provavelmente esse feixe de luz aqui é onde tem as chaves. Que eu preciso pegar. Ele não vai entrar aqui não, né? O que você quer, maluco? Sai daqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá, tem umas trilhas de cogumelos ali pra frente. Eu vou tentar primeiro. Na verdade, ao invés de seguir aqueles cogumelos esquisitos, eu vou pegar aquela chave que tá ali. Olha só. Vou atravessar aqui, beleza. Ó, tem uma chave bem ali, ó. Tá, eu acho que o que eu tenho que fazer aqui é bem simples, né? Acho que a gente tem que ficar aqui em algum lugar do X, né? Acho que é aqui, ó. E ser jogado pra lá. Vamos lá. Opa! Yes! Consegui. Ok. Uma de 20 chaves coletadas, mano. 20 peças, na verdade, né? Pra poder montar a chave. E o idiota continua me olhando ali. Au, au, au. Au, 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 au. Tá, mano. Eu vou atirar aqui nele, velho. Sai correndo. Toma. Recarrega. Vamos, corre, 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 corre. Uma aqui pra safe zone também. Olha só. Talvez se eu fico tão distante dele, ele só me ignora, pelo visto. Tá, eu quero seguir esses cogumelos aqui, mano. Eu quero saber que porcaria é essa aqui. Eu não faço ideia do que seja, mas talvez isso aqui leve a gente pra alguma chave. Eita, pelo teu macaco ali, cara. Olha que macaco bizarro, mano. Tá, eu tenho que ficar de olho naquele cara de chapéu lá atrás, mano, pra ver se ele não pega a gente aqui. Aparentemente, ele só pega a gente, mano, se a gente estiver fora aqui, ó, na rua. Olha só. Ai, cara, que isso? Que tirepe, mano? Dupla playtime? Tá, mano. Tem outro cara ali. Tem outro guardinha. Eu quero saber se tem uma safe zone por aqui. Pelo visto essa safe zone é um lugar onde aquele bicho não consegue me pegar. Meu Deus, tem uns cogumelos super maiores aqui. E ali temos, acho que, uma próxima chave. Uma verde, olha só. Uma chavezinha verde. Eu tô safe, rapaziada. Eu tô em safe zone. Proibido de me pegar. Ai, 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 ai. Por favor, não me mata, por favor, não me mata, por favor, não me mata. Tá, pelo que entendi, mano. Existem bichos oxis aqui. Tipo aquele guarda. Mas os animais só servem pra dar medo mesmo. Tipo, ele só tá aqui porque tá. Pronto. Tá, onde que tá? Ela tá bem ali em cima. Vamos ter que atirar aqui. Tá, e agora? Onde que eu vou? Eu fico aqui? Fico aqui? Aqui, aqui em cima. Beleza, vamos lá. Ok. Ah, perfeito. Eu acho que agora eu tenho que atirar aqui. Eu atravesso ou fico no X? Acho que eu atrav... Não, 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 não. Ai, droga, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Recarregar aqui é porque eu não consigo enxergar um palmo na minha frente se eu não tiver uma lâmpada aqui. Eu tomei um dano de queda aqui. Eu não sei como é que funciona a morte desse jogo. Se a gente vai voltar lá no spawn ou não. Beleza. Vamos ficar aqui em cima no X. Serem impulsionados. E ativar aqui de novo. Vamos lá. Tá, acho que aqui eu só atravesso mesmo, né? Pera aí. Acho que eu me ferrei, mano. Pera aí. Mano, eu acho que eu não consigo pular pra lá, tá ligado? Porque eu acho que era pra eu ser impulsionado mesmo pra cá. E aí depois eu meter o pé, sei lá. Vamos ver, pera aí, deixa eu ver. Corre. Pula. Não, era pra fazer isso mesmo. Consegui. Beleza. Tomou, tomou bem, tomou bem, tomou bem. Tamo quase pegando a chave ali em cima. É, lá, blublu, blublu, blublu. Você também, ó, seu esquisito. Tinhoso. Vamos lá, cara. Vamos subir aqui esse X. Ser jogado. E consegui. Perfeito. Tá, ok. Vamos lá, mais uma vez. Eu acho que agora, cara, a gente vai se impulsionado pra aquele travesseiro e conseguir finalmente pegar a chave, depois de tantos impulsos. Vamos mais longe que sempre, né? Upa! Consegui. Vamos lá. Pula pra... Eu não acredito nisso, velho. Eu vou ter que subir tudo de novo. Tá, mano. E agora? Como é que eu faço pra pegar aquele ali, hein? Correr pra lá? Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Pera aí. Não era uma chave, não? Pressione aqui para dropar uma build e T para teleportar. Tá. Joguei lá embaixo. Tá, minha lâmpada... Ó, ela tá ali, ó. É aquele treco verde. E se eu teclo T, eu sou teletransportado pra cá. Beleza, interessante, mano. Interessante. É tipo um checkpoint, assim, que eu marco no lugar. Ok, vamos dar uma olhada aqui, velho, com o nosso sensor. Pra onde que a gente tem que ir? Cara, eu tô vendo aqui que tem um feixe distante de muito de todos os outros. Eu acho que eu vou começar por ele. São 20 chaves que a gente tem que pegar. Então, vamos lá. Toma. Corre, 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 corre. Ai, ai. Não, 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 não. Ih. Não, não! Pelo visto, a gente vai ter que ser um pouco mais rápido e mais inteligente que esse cara. Vamos lá. Eu spawnei no último lugar onde eu estava. Pera aí, eu tô num lugar diferente aqui agora. Ah, eu tava pra lá. Olha, aquele feixe ainda tá lá, mano. Eu quero pegar aquele feixe primeiro. Ah, por favor, não me vê, não. Por favor, não me vê, não. Por favor, por favor, passa reto, passa reto, passa reto. Ah, fião, vai embora, mano. Você tá me atrapalhando aqui, você não tá entendendo. Você me atrapalha, bichão. É, você tá me atrapalhando. Não adianta você ficar dando risada aí. Olha, eu tô do lado de uma chave. Tá. Ai, pera aí, pera aí. Eu acho que esse cara aqui me ataca. Eu acho que esse cara aqui me ataca. O problema é que eu não sei pra onde que eu tenho que ir aqui, mano. Por favor, por favor, por favor. Toma. Toma de novo, toma de novo. Não, 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 não. Para, 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 por favor. Para, para, para. Toma, toma. Tá, 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 tá. Tô bem. Tô na safe, tô na safe, só. Tô na safe, só, né? Eu não entendi pra raios nenhum onde que eu tenho que ir nesse lugar aqui, velho. Pra ná, pra nenhum lugar. Pô, será que eu vou ter que usar aquela catapulta do outro lugar pra poder vir pra cá? Porque não faz sentido, né? Quer dizer, na verdade faz sentido eu usar outra catapulta. Então eu vou vir pra cá. Você me ataca? Ou você só me assusta? Beleza. Ok, tudo certo, tudo certo. A gente pode aqui, ó, utilizar essa plataforma pra ser impulsionado pra algum lugar. Tá, vou ficar aqui bem na pontinha pra ser impulsionado pra lá agora. Vamos lá. É... Gente, eu acho que eu não tô bem não. Eu acho que eu fui um pouquinho pra longe, velho. Onde que fica aquele fish ali que tá distante de todo mundo? Tá bem ali, ó. Mano, ele tá com cara de quem vai me ver. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Eu vou ter que atirar nele, vou ter que atirar nele. Pode vir, fião. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu não tenho medo não, não tenho medo não. Vambora. Toma tordoamento duplo aqui, ó. Toma. Toma cefisone agora. Tá, aqui é aquele bichão lá, que é esse pato esquisito aqui que não me ataca. Então, tá na paz. Sou amigo desse pato aqui, né? Posicionamento no X. Tá, mano, aqui eu não posso ir muito pra ponta. Eu tenho que ficar meio que aqui, ó. Aqui no meio, aqui assim, ó. Porque senão eu vou ser jogado pra outro lugar lá, ó. Pronto, perfeito. É isso que eu quero. Eu quero ir pra lá agora, tá vendo? Mano, pra lá, eu acho que aqui eu vou ter que subir na pontinha disso aqui, mano. Acho que é aqui, ó. Recarregar a lâmpada aqui, vamos lá. E... Perfeito, mano. Ainda tinha uma mufadinha aqui pra amortecer a nossa queda, tá? Aqui eu mando nossa madrinha bonitinho e pego a nossa peça-chave. Não, rapaz, como é que eu pego aqui? Peraí. Peraí, ela tá ali, velho. E agora? O que eu faço? Será que eu tenho que saltar pra lá, mano? Eu tenho essa mala emolência aqui? Não tenho. Me lasquei. Tudo bem. Tá em casa. Conseguimos. Olha só, tem outra aqui, ó, que consegue me levar certinho no lugar, mano. Mas eu vou ter que ser impulsionado daqui, ó. Tá vendo? Olha, o que é aquilo ali? Será que é uma plataforma invisível? Tem que chegar um pouco mais perto, mano. Talvez seja muito escura. Ó, acho que eu vou ter que vir pra cá. Não, 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 não. Ai, 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 ai Pega aquela chave ali, ó, mano. Tem uma chave bem pra lá. Como vocês podem ver aqui, ó, no mapa. Eu tô aqui nessa região. E vou ter que dar uma voltinha que ela fica ali pra dentro. O problema é que aquele cara tá guardando o caixão, né? É pra lá que a gente vai aí, mano. Tô nem aí, mano. A gente vai ter que encarar aquele guarda lá. Ah, não. Não, não, não. Eu não vou encarar, porcaria, não. Eu não vou encarar nada. Eu não vou encarar nada. Tá brincando, pô. Tá brincando. Era brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu não vou encarar ninguém, não, chefe. Tô aqui nos vlogs que me divertiram. Passa reto, por favor. Passa reto, passa reto. Não, não, não. Não vem, não. Não vem, não. Por que vocês insistem em ficar aqui me atazanando, hein, mano? Cuidar da vida de vocês, tá ligado? Fazer alguma coisa de útil ao invés de ficar me atazanando. O que eu acho que eu devo fazer aqui, mano, é o seguinte. Atirar nesse boboca aqui e correr o máximo que eu puder pra lá. E caetando ele, sabe? Atirando e correndo. Até eu chegar naquele fish lá, mano. Então, vamos começar os trabalhos, ó. Toma o primeiro aí. Ou eu só posso correr o suficiente e ele vai ficar parado me encarando. De longe. É isso. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas... Tá uma piscadinha na tela, tá vendo? Ó. Ó. Tem um bicho logo aqui, mano. Ok. Eu acho que esse cara, pra ele tá vindo na minha direção sem parar, é ofensivo, mano. Esse aliado ou inimigo? É tipo, é daqui, por favor, por favor, por favor. Eu só quero pegar meu treco, por favor. Eu só quero pegar a minha parte da chave. Por favor, amigão. Ah, velho. Tirar e correr, né? Mano, ele é muito feio, mano. É, a sorte minha é que ele é meio lento, né? Então, tudo certo. A gente tem aqui, ó, ali, o cadeado. Tem que ter algum tipo de chave pra poder abrir aquilo ali? Mano, eu vou deixar, sabe o quê? Aqui, eu vou deixar um teleporte aqui, mano. Tirei. E corre, 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 corre muito, zoom. Tá, ok. Onde, se eu fosse uma chave, onde ficaria? Ele é lento, né? É, ele é lento, mas sei lá. Ai, 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 ai. Ah, a chave tá ali. Beleza, mano. Peguei a chave. Vocês prestaram atenção que ele correu um pouquinho mais rápido, né? Mano, eu tenho meu teleporte. Então, o que eu vou fazer é já teleportar. Ai! Meu Deus. Tá, vamos lá. Vamos reiniciar. Estamos na safe zone. Tem um bicho enorme aqui do meu lado. Mas... Vamos lá, vamos de novo, cara. Eu já entendi como é que funciona. Aqui, ele vai andar lento até a gente pegar aquela chave, né? É, ô, ô. Ou ele já vinha atrás da gente assim, é milhão, porque a gente já tá com a chave, tá? Se a gente já tá com a chave, então é bem simples, mano. É só a gente lá abrir a porta. Toma. Nocauteado. Se esconde aqui. Tá, vou deixar um checkpoint aqui. Nocauteado. Abra a porta. Abra a porta. Pega, 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 pega. Ah, enferrou, feio, feio, feio. Se esconde aqui. Onde ele tá? Tá aqui. Nocauteia. Pega. Teleporte. E pronto, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Agora a gente só, a gente meteu o pé daqui. Corre, 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 corre. Escapei, perfeito. É isso. Acho que aqui ele não atravessa. Ah, trouxa. Vai ficar pra trás. Ok, mano. Conseguimos pegar aqui já essa parte. Então vamos só meter o pé, porque temos muitas outras partes pra poder pegar. Ok, já tô vendo que o guardinha já tá ali. Vamos já armar aqui pra ele. É, não quis vir não, né? Safe zone aqui, rapaz. Safe zone. Bem de boinha. Aqui é um lugar safe que eu tô ligado. Temos os gêmeos aqui. Os guardas florestais gêmeos. Tá faltando uma parte ali que tá isolada. Mas a gente pode explorar por aqui. Tem outras duas aqui, ó. Bem isoladinhas. Carrega, recarrega, recarrega. Pode vir. Ah, não, 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 não. Porcaria, velho. Vamos de novo, tá? Pra ver se eu tô num lugar tranquilo. Pra onde que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Tá, é ali pra cima, tá vendo? Tem duas isoladas pra lá. Então é pra lá mesmo que eu tenho que ir. Vamos lá. Olha só, consegui despistar aqueles dois ali. Perfeito, mano. Ok, então acho que a gente só precisa seguir. Mano, olha só o tamanho daquele bicho ali, velho. Tá, pra ver se aqui é uma parte bem vasta de mato. Tem que tomar cuidado porque tem guardinha logo ali, ó. Ok, aqui eu já tô numa parte mais tranquila, eu acho, mano. Pra gente poder pegar a nossa próxima parte da chave. Ah, não, não acredito. Será que eu vou ter que fazer um labirinto aqui, mano? Ok, tudo indica que eu vou ter que realmente fazer um labirinto pra chegar aqui. Eu só sei que tem um bicho aqui, mano. Nem sei onde é que ele tá mais. Olha aqui. Ah, é um elefante, mano. Que bizarro. Eu vou deixar um checkpoint aqui pra gente. Beleza, checkpoint marcado. E vamos lá, vamos começar aqui. Acho que aqui é o começo do labirinto. Fica ligeiro com esse elefante aqui, mano. Elefante, por favor, você não vai me morder não, né? Por favor, por favor, por favor. Ah, rapaz, você vai sim, seu pilantra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô tenso, tô tenso. Vamos lá. Tá, eu me tranquei aqui dentro. Tá, velho, ele tá bem pertinho aqui de mim. Mas acho que eu consegui prender ele em algum lugar ali, mano. Eu acho que eu consegui acertar, mano. Deixa eu ver. Acho que sim, mano. Acertamos, acertamos. Conseguimos pegar outra parte aqui. Ok. Como que eu volto agora? Não sei. Vou ter que botar tudo. É isso. Passar por aquele elefante bizarro de novo, mano. Tá, pelo menos se eu morrer pro elefante agora, não tem problema que eu só volto pro checkpoint, né? Temos quatro partes. Toma, seu trouxa. Ué. Ah, morri. Droga. Bom, como eu falei, a gente conseguiu pegar essa parte aqui do labirinto. Então tá tudo bem, velho. O importante era ter pego a peça. Tá, pelo visto tem uma ali lá na floresta, mano. Então, vamos lá, né? Tá, pelo visto tem aqui uma safe zone. Mas a pergunta é, o que que tem aqui, velho? Porque não tem nada no radar, mano. Quer saber? Vou fazer o seguinte. Já vou deixar um checkpoint aqui, mano. Ok. Vamos lá. Tá, cara. Tem uns barulhos bem bizarros pra cá, mano. Mas até agora eu não enxerguei nada. Mas eu tenho certeza que alguma coisa que eu queria saltar na minha tela aqui vai me dar o maior susto da minha vida. Eu só tenho que ter reflexo suficiente pra dar o teleporte, mano. Tá, cara. Pelo visto não tem muita coisa aqui. Só que eu preciso de uma chave. Ah, mano, aí é brincadeira. Eu vou precisar de algum tipo de chave, é isso? Ah, arquipelizinho. Agora a pergunta que não quer calar é. Onde que eu vou arranjar uma chave no meio desse mato inteiro, né? Não tem resposta, né? Essa é a verdade. Eu vejo todos os feixes ali de luz das outras partes da chave, mano. Mas chave em si eu não vejo nada. Acho que o esquema é só seguir esse encanamento de esgoto aqui, ó. E ver onde esse treco aqui leva a gente. Eu acho que eu tô vendo algum tipo de criatura aqui, ó. Pelo visto. Alguma coisa brilhando ali, mano. Provavelmente deve ter alguma coisa a ver com a chave que eu tô precisando. Vamos ver se é isso mesmo. Só vou ter que tomar cuidado entre essas árvores aqui, porque eu não consigo ver o bicho, velho. Olha, ele tá logo ali, ó. Ah, ele tá brilhando. Será que tá brilhando em volta dele? Mas ele resmunga pra dedão, hein, bicho? Pelo amor de Deus, mano. Sua vida não é boa não, filho? Sendo essa coisa horrorosa aí... Bom, vou ter que ir atrás dele, né? É, ô, gente. Eu acho que não funcionou tão bem quanto eu esperava. Deixa eu recarregar aqui. Tem a iluminação. Eu ainda não consigo encontrar essa tal de chave. Rapaz, mas se eu fosse essa chave, onde é que eu ia me meter? Depois de muito tempo procurando, eu finalmente consegui encontrar a chave. Era só seguir os canos e, bom, eu tinha que desviar desse bicho aqui enorme. E a chave tá aqui, ó. Agora que eu peguei a chave, tudo que eu vou fazer é dar um teleporte pra onde eu coloquei o meu teleporte. Na frente da chave. E eu consegui pegar ela. Metei o pé daqui o mais rápido possível. E pronto, mano. Consegui escapar de lá. Perfeito. Estamos numa área já que a gente já tá habituado. Uma área mais limpa. Podemos marcar agora o próximo pedaço de chave que a gente vai coletar. Que vai ser esse daqui. Tá, cara? Pelo que eu tô vendo, é tipo uma fábrica gigante. E não tem nenhum bicho por aqui perto, hein? Pelo menos não é nenhuma empresa. É um aquário. Eu já tô vendo uma anomalia ali, velho. Esse bicho é imenso, mano. Meu Deus, velho. Pelo que eu tô vendo, esse aqui é um labirinto dentro do aquário. Então, tudo que a gente vai ter que fazer é procurar a saída certa, né? Vamos lá. Não tem muito perigo aqui nessa área do aquário, porque é só esse labirintozinho aqui, tranquilo. Vamos pra frente aqui. Direita e frente. E logo aqui eu consigo pegar já a minha chave. Perfeito. Agora vamos dar o teleporte. E voltamos aqui para fora do aquário. Tá, do aquário foi bem tranquilo, cara. Ah, não. Tem mais um pra cá, velho. Como eu esqueci que tinha uma segunda parte, vou ter que botar lá pra dentro. Feche de luz, ele tá pra lá. Ok. Acho que a gente encontra um checkpoint aqui, ó. Provavelmente deve ser pra cá. Ok, mas que raio de pose é esse? Acho que eu tenho que pegar aquela peça ali. Meu Deus do céu, que bicho feio, velho. Deus me livre. Bem próximo já do final, pra gente poder pegar a nossa peça. Perfeito. Clica o botão aqui. Agora a gente pega a nossa peça e usa já o teleporte. Beleza. Teleporte. Estamos na safe zone já fora. A gente pode começar a pegar esses aqui já agora. Pelo menos não tem nenhum bicho por aqui. Então tá bem tranquilo. O problema é que eu não tô vendo a maneira de subir nessa plataforma aqui, velho. Beleza, cara. Depois de um tempinho subindo tudo isso aqui, eu consegui chegar aqui até o topo, mano. E pelo menos tem três plataformas aqui diferentes que vai empurrar a gente pra lá. O que eu vou fazer é, como eu tenho duas tentativas, deixar um checkpoint aqui. Que bom. Eu vou nessa aqui do canto, velho. Vamos aqui no cantinho. Voa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ao infinito e além. Perfeito. Certinho aqui. E pronto. Oito partes de vinte. Vamos lá. Tá, mano. Tem uma partezinha bem aqui do lado. Ai, pelo menos ela tá com alguma chave. E a chave tá aqui, ó. Ai, ele vai fugir de mim. Peguei a chave. Pra onde a gente pode ir agora? Ó, naquela bola ali, ó. Eu já vou deixar meu checkpoint aqui. Que a gente vai ter que usar ele pra voltar, provavelmente. Também não tô vendo nada de perigoso por aqui, então... Acho que é só fazer o main game. Beleza, cara. Tem algumas plataformas invisíveis aqui. Acho que a gente tá chegando bem próximo de onde a gente precisa chegar. Aquela ali. Só falta só mais essa plataforma aqui. E beleza, mano. Aí já era. Pronto. Peguei. Ok, cara. Agora tem bastante feixes pra cá. Bem concentrado no meio, mano. Pelo que eu tô vendo. A chave tá ali, tá? Eu não entendi muito bem o que tem que fazer aqui. Mas, tá, cara. Esse bicho aqui, ele provavelmente vai me atacar. E eu tô tendo que entender o que que acontece aqui. Eu não sei, velho. Aqui não tem nada me indicando qual alavanca que é correta, tá? Deixa eu ativar essa. É. É. Eu acho que eu já entendi tudo. Tá. Pelo visto, eu tenho que ativar uma alavanca correta pra conseguir abrir aquela porta. Então, bom. Vamos lá, né? Mas tem uma alavanca aqui, ó. Que parece ter uma lâmpada também. E eu acho que ela serve como arma, mas isso é só um chute meu. Vamos ver. É. Gente, 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 gente. Ah, é verdade. É uma arma mesmo. Toma. É. Gente, gente. Gente, 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 gente. Ai, 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 ai. Tá, ok. Eu vou dar o teleporte aqui e sair. Nossa, cara, meu Deus. É muito ruim essa sensação de ter esse treco te perseguindo, velho. Tá, cara. Foi mó correria aqui com esse coelho. Mas acontece que eu consegui pegar a parte da chave. Agora a gente tem 11 de 20, né? Fui chutando aqui as paradas e dando o teleporte. Então demorou um pouco. E eu consegui pegar a nossa 11ª chave. Agora a gente vai pra essa parte aqui, ó. Temos 11 peças da chave de 20. Vamos entender esse puzzle aqui. Eu já sei que eu não posso pisar na água. Porque senão vem um monstro gigante aqui me pegar. E o Zé Godinho aqui já tá aqui, já. Guarda Florestal, esquisito. Beleza, cara. Vamos lá. A peça está ali. E se a gente for pra lá, a gente consegue atravessar, subir, tá vendo? E parar pra cá, mano. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que a gente tem que vir pra cá, mano. Segunda. Acho que aqui é a segunda. Acertei e enchei. Perfeito. É, o problema é que eu não contava que... Eu me lasquei, né? Porque não dá pra chegar ali. Ah, não, dá sim. Peraí, tem uma placa invisível. Aqui a gente só atravessa. Onde está a peça? Tá logo ali na frente. E eu consegui pegar a peça. Perfeito. Conseguimos agora um total de 12 peças. Ainda tá faltando mais 8. Vamos dar uma olhada por aqui. Pra onde que a gente pode seguir? Pra lá não tem mais nada. Pra cá a gente tem 1, 2, 3, 4. E pra lá a gente tem outras 4. Aqui tá mais próximo de ir. Então a gente vai na maciota. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse bicho, cara. Olha isso aqui. Ah, tem um guarda florestal ali na frente. Eu vou pro save point. Pelo visto. Tá bem ali em cima. Então acho que o que eu tenho que fazer mesmo é... Já vou deixar um checkpoint aqui, né? Vamos lá. Ok. Acertei. Onde que eu tenho que cair? Perfeito. Ok. Aquele catnap gigante ele tava deixando com muito medo. Mas tudo certo. Ah. Ai, 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 ai. Ele não vai vir aqui não, né? Não, 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 não. Ai, cara, um bolo. Não vem na pontinha aqui. Beleza. Agora a gente tem que ir pra lá. Pra lá tem mais uma lâmpada. Eu acho que aqui é força 3, hein, mano. Vamos lá. E acertei. Beleza. Tá, beleza. O que a gente tem que fazer aqui agora, mano, pra chegar até ali... Boa pergunta. Tem que usar essa plataforma aqui pra poder parar lá? Acho que sim, né? Ó, tem que parar ali. O que eu vou fazer agora, mano, é colocar um checkpoint aqui. E vou tentar saltar aqui, lá pra fora. É, morri. 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 Mas não tem problema. A gente conseguiu colocar um checkpoint ali. E o que a gente vai fazer agora é pegar umas lâmpadas aqui. Porque agora já tem um checkpoint ali em cima, né? Então, ó. O que eu preciso é pegar umas lâmpadazinhas aqui. E apertar esse botão. Pronto. Voltamos aqui pra cima. Vamos colocar um outro checkpoint aqui de novo, né? Vamos lá. Perfeito. Ok, e agora? Tá, mano. Pelo menos a gente tem que bater aqui nessa madeira, ó. Eu acho. Ó, a gente tem que bater aqui pra poder ser embulsionado pra lá. E pegar ali, ó. Que a gente precisa. Cara, força 2, velho. Eu acho que a força 2 é pra subir aqui, ó. É. E eu não ia cair lá nem lascando. Mas nem lascando. Nem que me pagasse eu cair lá. Vamos lá. Depois de algumas tentativas eu consegui chegar aqui. Tô bem próximo ali, ó. De pegar a lâmpada. Eu acho que se eu correr e pular eu consigo pegar. Mas eu vou deixar um checkpoint aqui, ó. Uma lâmpadazinha verde. Vamos lá. Tá. Beleza. Tô voltando alguns checkpoints aqui. Beleza. Estou na área dos macacos aqui já. Que eu não sei o que eu vou fazer aqui não, rapaz. Não faço ideia. Acho que eu tenho que subir ali. Esse cabeçudo tá na minha frente. Eu não consigo ver nada, velho. Deixar um save aqui. Outro jeito pra cá. Beleza. Agora que a gente deixou ele ali. É, é. Ah, velho. Agora é outro. Vai ser complicado, né, mano? Tá, mano. Deixa eu dar mole... Ai, velho. Tem outro guarda florestal ali. Essa fase não tá facilitando pra mim não, mano. Ok. Vamos lá. Aí. Consegui, consegui. Agora que o florestal não vai me ver, né? Beleza. Estrançar um pouquinho. Deu da porte. Tá. Agora só tem um macaco ali, ó. Olha. Pra onde que eu tenho que correr, mano? Porque agora eu tô bem confuso. Eu acho que é ali, ó. Eu tenho que subir naquela plataforma e subir pra cá. E tem umas alavancas, olha só. Tem uma alavanca ali, ó. Eu vou até que tirar nesse macaco aqui. Não tem jeito. Subir na safe zone aqui. Eu preciso ver onde que eu tenho que subir. Tá. Eu tenho que subir ali, ó. Tá. Tá, tá, tá. Acho que eu tô safe. Tá. Eu ativei a alavanca aqui na esperança de que ela fosse subir, mas acho que ela só gira. Então eu tenho que girar as alavancas pra poder subir e a peça tá lá em cima. Beleza, né? Desde que os macacos não consigam subir aqui, tá tudo certo. Acho que o interessante agora vai ser só subir. Acho que vai ser um minigame bem mais suave do que todos os outros. Tô subindo, velho. Tô subindo mais alto do que eu imaginava. Beleza. Onde que a gente pode subir? A gente pode subir ali agora, ó. Nossa, olha aquele catnap gigante mirando, velho. Que bizarro. Ok, rampinha aqui, ó. Tão bem longe do chão. O problema pra voltar daqui é que eu não coloquei nenhum checkpoint. Então a gente vai ter que pular na raça. Beleza. Eu subo aqui. É isso que eu faço? Cara, pelo visto, acho que sim, né? Eu vou deixar um checkpoint aqui. Cara, esse aqui é um pulo que não precisa ser tão comprido, porque senão eu vou cair longaço. É, eu acho que pode ser aqui mesmo. Vamos lá. Olha só. Pronto, perfeito. Ok, mano. Acho que agora o que a gente tem que fazer é ir ali pra cima. Mas eu acho que eu entrei numa furada. Porque essa plataforma aqui, ó. Ela não vai me jogar ali pra dentro, porque aqui tá com essa ridinha aqui, velho. Eu tenho que dar um jeito de ir pra cá e usar aquela. Ou seja, eu tenho que ir pra lá, ó. Eu acho que o esquema é pular ali mesmo, mano. Beleza, acertei esse aqui. Ah, tá. Beleza, eu tenho que ir ali, ó. Pra poder subir aqui. Acho que eu consigo usar essa plataforma que tá aqui embaixo de mim, ó. Vou ver se vai funcionar, velho. Acho que vai, acho que vai, acho que vai. Perfeito. Já subi aqui também. Eu tenho que usar um impulsor, dois impulsores e chegar ali em cima. Vou colocar um checkpoint aqui. Beleza. Ah, podemos usar esse aqui. Eu acho que vai dar certo. Perfeito, deu certo. Vamos lá. E esse aqui também. Ali, como tem a ridinha, acho que eu vou bem na ponta aqui mesmo. Porque acho que eu tô mais seguro do que tudo. E pronto, consegui pegar. Estamos numa parte mais alta, acho que do jogo, velho. Temos aqui 14 peças coletadas. Tá faltando uma pra cá, ó. Bem isolada. Aí tem uma outra pra lá, bem isolada também. E outras quatro que ficam pra aquela direção do mapa. Fica pra aqui, ó. Pra direção direita do mapa aqui. Tá, a isolada tá pra lá, ó. É pra lá que eu tenho que ir. Tem dois guardas florestais aqui. Eu acho que o esquema, mano, é ativar essa alavanca aqui. Eu vou sortar aqui, ó, um checkpoint. Deixa eu ver onde vai cair. Quebrou. Quebrou o checkpoint que deu pra eu ver a luzinha quebrando. Ai, que legal, mano. Pô, cara, se esse cara não fosse tão chato, eu consegui escapar dali, velho. Tá, calma. Acho que eu arrisco cair lá no checkpoint. Quer dizer, no save point. Tá, tô safe, tô safe, tô safe. E, como falei, agora o chato vai ser só esse imbécil aqui na nossa frente. Tô safe, tô safe. Beleza, ele tá pra lá, mano. Corre, 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 zoom, corre, zoom. Beleza, eles ficaram lá pra trás. Tudo bem. Tá, então, teoricamente, tem um pra cá, né? Tá, tem um aqui, ó. Ah, ele tá bem aqui, velho. Ele tá tipo nessa caixona preta aqui. Mano, eu não sei se esses bichos aqui, eles são ex, mano, mas aparentemente não. Eu tô bem próximo deles e eles não me ameaçaram em fazer nada. Vamos fazer um teste, né? Tá, cheguei bem próximo e eles também não quiseram me matar. Então, que ótimo. Beleza. Ok. Pelo visto, é uma caixinha com labirinto. Tem um bicho ali, pelo visto, que é muito grande. Ok, o bicho tá bem aqui. Ah, é aquele cocôzinho que não faz nada, fica parado. É o pool, né? O famoso pool aqui. Eu não faço ideia de onde eu tô indo. Eu espero que eu esteja indo pro caminho correto. Tô bem próximo dele, mas eu acho que eu fui pro lugar errado. Acho que eu tenho que vir por aqui, ó. E eu consigo pegar. Então, eu tô bem próximo já de terminar esse puzzle aqui, velho. Vamos lá. Ah, cara. Pelo visto, eu consegui completar mais esse puzzle. Olha só. Peguei. Agora vamos teleportar lá pra fora. Ah, não posso teleportar. Beleza. Perfeito. Agora a gente tem esse isolado aqui e os outros quatro lá na frente. Então, vamos pegar esse isolado aqui. Eu tô bem próximo do spawn. Olha só. A porta tá ali. A gente pode só pegar aquilo lá, né? Então, vamos subir aqui. Colocar um checkpoint aqui. Que a gente já sai nessa visão indireta. Tá. A peça tá logo ali, cara. Eu não tô num lugar ruim. Mas eu preciso entender o que eu faço aqui agora, né? Não faço ideia. É isso. Eu realmente não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Eu só sei que eu tenho que subir naquela plataforma ali. Ah... Tá, tá, tá. Acho que eu já sei. Já sei. Me acompanha aqui, ó. Se liga. Cai pra cá. Aqui tem uma plataforma visível. Aí, beleza. Agora a gente vai pra lá, ó. Aê. Agora a gente vai ser impulsionado pra lá. Bora. Aí, perfeito. Subir aqui. Plataforma visível. E agora é só a gente pegar a nossa peça. Perfeito. Ter o porte. 16 peças coletadas. Agora a gente só tem, mano, 4 lugares pra lá. Então, cara, como eles ficam bem pra longe, tudo que eu vou fazer é deixar um checkpoint aqui já, ó. E aí, quando precisar, eu só volto aqui e beleza. Vamos lá. Ah, eu não tô vendo nenhum guarda-florestal aqui, graças a Deus. Já tô vendo que já tem um puzzle pra cá, ó. Esses bichos aqui são inofensivos, então dá pra dar uma relaxada. Acho que a gente já tá bem próximo de conseguir esse puzzle aqui. Ele é bem... Ai, não. Cai tudo. Vai na pontinha dele aqui, mano. Pra pegar o máximo de impulsão possível. Vamos lá. Beleza. Conseguimos. Tá. E consegui pegar. Perfeito. Tá, tá faltando esses dois aqui e aquele último ali. Vamos lá. Eu tô vendo um bicho preguiça meio macabro ali, ó. E eu não tenho dúvidas que esse cara ataca. Pela maneira com que ele correu aqui pra minha frente, eu não tenho dúvidas. Tá, a gente tem esse aqui, que parece ser mais suave, mas tem uns macacos ali, ó. A gente sabe que os macacos são perigosos. Então, o que eu vou fazer é deixar um save aqui. Nossa, você reclama, hein, bichão? Pelo amor de Deus. Vou tomar cuidado aqui com esses macacos. Pera aí, que tem um macaco aqui, velho. E eu me ferrei por causa dele. Vou ter que carregar o tiro. Eu me ferrei, pô. Eu me ferrei. Ele tá num lugar aqui que não era pra ele tá. Se ele for muito pra lá, eu consigo subir. Mas se ele não for, eu tô lascado. Tá, mano. Acho que ao invés de fazer o do macaco, mano, acho que eu vou fazer esse do bicho preguiça aqui. Não é um bicho preguiça. Parece o Massa Cinzenta do Ben 10. Pô, só tem como subir aqui. Você não vai ver não, né, macaco? Não? Perfeito. Beleza. Tá muito bem, mano. Tá muito bem mesmo. Eu já vou deixar um checkpoint aqui. Porque agora a gente só precisa saber, velho, pra onde que a gente tem que ir pra poder pegar essa parada. Eu acho que é pra cá. Cadê? Tá, acho que a gente tá em cima. Tá em cima dele? Não sei. Não sei mais. Na verdade, a gente tá numa área que eu acho que eu já peguei, mano. Tô vendo um ali, que é o do bicho preguiça. Ah, o do macaco tá ali, ó. Beleza. Não, aqui eu não explorei ainda não. E pelo visto, mano, tudo que eu tenho que fazer é dar um jeito de cair aqui. Porque se cair aqui, eu consigo usar aquela plataforma pra poder cair ali, ó. É o que mais tá retinha. Vou botar no meu teleporte aqui. Esse é o cara que mais faz sentido pra mim atravessar isso aqui. E subir isso aqui. Último degrau aqui. É. Tá, não deu tão bom quanto eu imaginei, não, mano. Agora que vem a grande questão aqui do que eu vou fazer da minha vida. Porque eu tenho que cair ali. Mas como é que eu faço pra cair ali, né? É uma grandissíssima pergunta essa aqui, né? Tá, cara. Depois de um tempinho jogando, eu descobri que dá pra subir em cima dessas plataformas aqui. Então, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Sobe aqui. Vamos colocar um servipoint aqui. Vou pra cá. Vou pra lá. Isso! Perfeito. Vamos lá. Acho que agora é só a gente ir até o máximo disso aqui. E pegar aquela peça. Opa! Conseguimos! É isso. 18 de 20. Tá faltando apenas duas. Beleza, mano. Mais um mini game daquilo lá de girar as paradas, é isso? Deixa eu ver. Acho que sim, né? Ó, aqui não vai dar em nada. A gente pode girar aqui, ó. Mano, isso é muito feio, velho. Isso é muito feio, mano. Isso é muito feio. Pelo amor de Deus. Tá, aqui tem uma plataforma visível até pra cá, né? Não entendi, mano. Pra onde que eu tenho que ir? Ah, é pra lá que eu tenho que pular. Faz sentido. Ok, consegui. No limite aqui. Agachadinho. Ah... Ok. Não, 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 não. Tô na safe, tô na safe, tô na safe, tô na safe. Tá, consegui subir aqui. Mano, eu só tenho uma bateria, velho. Eu vou colocar ela aqui. Vou pegar umas lanternas novas. Que eu tô meio que necessitado. É, agora eu me ferrei, né? Ah, nem tanto aqui. Tô na área do macaco. Aqui dá pra pegar umas lanternas, porque ele é meio pangarela e fica ali parado. Teleportar. Tá, eu acho que o melhor a se fazer é esperar por aqui, né? É, não, não, não. Com certeza eu não era. Aproveitar que o maçacinzinho tá tá pambando ali e pegar umas lanternas aqui embaixo. Agora é a plataforma que sobe e desce aqui invisível. Subir aqui agora. Vamos ser lançado? Vamos ser lançado. Tá, ok, consegui... Ah, legal, consegui pegar. Beleza. 19 de 20. Tá faltando apenas uma que tá bem ali. Ok, eu acho que aqui é a última área, mano. Tem um guarda aqui dentro desse treco, mas ele tá preso. Tem umas alavancas e a peça está aqui, ó. Essa aqui é a última peça que falta. Ela tá numa gaiola. Eu acho que a dinâmica vai ser acertar as alavancas pra poder abrir. Vamos ver, vamos ver. Eu vou tentar subir aquela alavanca mais de cima ali, ó. Que eu acho que provavelmente eles vão deixar com uma alavanca mais fácil, né? Mas é mais difícil com certeza, velho. Vamos ver. Pode ser qualquer uma dessas, velho. Eu acho que é aquela ali, mano. Eu acho que é... Ó, ou aquela ali de cima, mano. Tem muitas alavancas. Ó, esse aqui também tá meio distante, ó. Vamos ver. Ok. Se eu errar, a porta sobe e o guarda fica solto. Eu acertei. Ah, garoto! De segunda. 20 de 20 coletados. Eu vou usar agora, cara, os teleportes que eu tinha antes. Pra gente voltar lá pro início. Olha só. Usei o teleporte aqui. Já caí bem na chave. Vamos abrir a porta. Tem um guarda por aqui, né? Somos quase para zerar o jogo aqui, velho. A porta demorada pra poder abrir aqui, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, mano. Olha, o guarda tá logo ali, mano. Tá logo no spawn. Abre, 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 abre. Vambora. Vamos ver o que é que tem por aqui. Ah, mano. Ah, mano. O que é aquilo ali, velho? Pelo que eu tô vendo, ó. Aqui, aqui na frente, ó. Tem um sistema de alavanca. Que é aquela coisa ali, ó. Tá vendo? Aqui tem as lanternas. Eu não sei o que tem ali na frente. Parece ser uma parada que a gente tem que chegar. Ó, eu joguei uma lanterna aqui, velho. Pra gente poder ver se rolando lá chega até lá. Enquanto isso, se aquele bicho não enxergar a gente, tá tudo bem. Ai, 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 ai. Tá tudo bem por enquanto, mano. Ele não viu a gente ainda. Pior que ele tá olhando pra mim, velho. Eu não sei se ele realmente não tá olhando pra gente. Ele só tá beitando, tá ligado? Ah, consegui. Acertei. Tem mais alguma, será? Ó, meu teleporte tá lá na frente, mano. Eu só não sei pra que servem essas alavancas, tá ligado? Eu não sei se tem mais de uma, então eu vou só clicando em todas ali. O problema é que se aquele bicho ver a gente, perdemos, né? Tem o teleporte lá na frente. Mano, pra mim aquele bicho já viu a gente, mano. Ele já sabe que a gente tá aqui. É, é. Ai, tá. Tem mais verdes. Tem mais verdes. Tem mais verdes. Ai, meu Deus! Ai! Tá, spawnamos aqui em cima de onde é a área do final. Vamos lá. Vou ter que voltar pra lá. Nossa, cara, que medo, velho. Ó, ele tá pra cá. Ele tá aqui, ó. Eu tenho um teleporte lá na frente. Usei. Deixa eu ver. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Conseguimos. Ai, mano. Essas são cinco alavancas, olha só. Ativei duas verdes, tá vendo? Tá, o que eu vou fazer é colocar aqui, ó, um teleporte. E a gente vem de cantinho aqui, ó. Vou carregar a arma. Tô sem medo, tô sem medo, tô sem medo. Pode vir, pode vir, pode vir. Carrega. Disparar a arma já. Vamos lá. Toma. Carrega a arma. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Só disparar a arma aqui. Olha só, acertei, acertei todas. Eu desliguei todas. Eu tenho teleporte pra poder usar. Deixa eu ver se eu não tenho mais uma lá pra ativar. E teleporte. Acho que não, velho. Cinco. Ai, caraca. Ih, desliguei. E agora? Foi, mano. Consegui? Consegui, cara. Os bichos sumiram. Destransformaram. Missão completa, cara. Vamos lá. Você concluiu sua missão com sucesso. Depois do sucesso, desligando essa machine Bloom. Dentro do zelógico, todos os monstros retornaram para as suas dimensões. Obrigado pelo seu serviço e parabéns pelo seu sucesso. Ai, velho. Eu não vou dizer que foi fácil. Mas... Conseguimos, cara. Conseguimos. Mas conseguimos, mano. Conseguimos resolver a missão aí do zoológico macabro. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.